Meu querido, você que está andando aqui no meu vídeo, nesse momento, seja bem-vindo, meu nome é Genésio, meu apelido é Gênesis, a voz. Agradeço a sua atenção de você estar aqui comigo, vou tratar aqui de um assunto muito interessante, se você é crente ou não é crente, esse assunto vai de encontro aí aos seus pensamentos, às vezes você já pensou isso, por que tanta coisa de ruim acontece na minha vida, por que tanta coisa de ruim acontece na igreja onde eu frequento, na comunidade onde eu frequento, por que eu procuro servir a Deus, procuro ser fiel, andar na palavra e vem doença do meu corpo e vem doença na minha família, câncer, AIDS, coronavírus, aí pegou meu pai, minha mãe, então por que será, por que será que vem tantas coisas de ruim na igreja, corrupção, pastor que adultera, pastor que corrompido, que vai atrás de dinheiro, pastores que entram em causas aí, tipo lava jato e outras coisas. Por que será, irmãos? Bom, eu também pensei nisso, e eu fui buscar uma luz, fui buscar uma direção da palavra de Deus. Por que, senhor? Por que que às vezes a gente faz tanta coisa ruim, pessoas, há gente, há pessoas que fazem tanta coisa ruim, né, e a vida deles vai bem, e eu que tento te servir, as coisas não andam como eu penso, como eu quero que seja, e também nem na igreja, né, na igreja às vezes acontecem corrupções, pessoas que entram em grandes escândalos, por que será? Bom, eu fui buscar uma direção, né, como o Davi, Davi também pensou isso, tem um salmo de Davi que ele pensou isso, ah, o meu inimigo lá, vai tudo bem para ele, ele está lá folgado e eu aqui, que sirvo a Deus, estou sendo perseguido, estou sendo ameaçado, vivo correndo, fugitivo, Davi pensou isso também, daí num salmo, daí num salmo ele disse o seguinte, aí eu entrei no santo tempo do Senhor, glória ao nome do Senhor, e o Senhor me mostrou, eles estão em lugares escorregadios, por que, irmãos? O que que são esses lugares escorregadios que Davi falou? Porque a pessoa que não tem o Senhor, ele vive sem segurança, ele não tem segurança, os bens deles são passageiros, e o crente não, o crente está aqui na terra, não é pelas coisas da terra, nós estamos ajuntando um tesouro no céu, então por que que acontece, tudo que acontece com o mundo, acontece com o crente, acontece, irmão, nós vemos aí crente morrer em acidentes violentos, de avião, crente morrer aí se despedaçado em acidente de estrada, crente morrer queimado, que nem o corpo acha, há um pastor que pregava a palavra, um irmão que era diácono, tá? Glória a Deus, o meu tio, meu tio era diácono, e estava indo fazer uma missão na obra de Deus, levar alimento para quem estava precisando, numa estrada de terra de um pasto lá, e passou uma boiada e fez uma poeira, e veio outro carro bateu de frente com ele, ele morreu, morreu ele e os quatro que estavam no carro, e aí? E aí? Ele estava indo fazendo o bem, então irmãos, é preciso que o mal aconteça para que o bem apareça, então, é preciso que o mal aconteça para que o bem apareça, se não houvesse, irmão, o cego de Jericó, não haveria um milagre que Jesus fez, se não houvesse tantas pessoas que adquirem doenças graves, também não haveria a mão de Deus trabalhando, também não haveria as provas, as provas que Deus está presente na vida do crente, há provas que Deus está presente na vida do crente, é preciso que o mal aconteça para que o bem apareça, para que o milagre apareça, para que a mão de Deus apareça na tua vida, isso que está aí na tua vida, meu querido, esse mal que apareceu aí, é para que o bem aconteça, é para que a mão de Deus apareça, é para que o milagre seja feito na tua vida, é para que a tua fé aumente, é para você crer que você é filho de Deus, irmão, então o crente morre de AIDS, de câncer, morre de todas as doenças, isso acontece, porque a nossa vida é passageira, irmão, nós não estamos aqui pelas coisas da terra, o nosso corpo está sujeito, é um corpo terreno, o mesmo corpo, irmão, que o pecado trouxe a morte, trouxe para nós também, por isso que Jesus veio, por isso que Jesus te chamou, por isso que Jesus entrou aí dentro de você, e ele veio fazer morada, ele está construindo um espírito novo, ele está fazendo uma construção dentro de você, meu querido, deixa o Senhor construir o prédio dentro de você, enquanto a sua carne derrete, enquanto o câncer te acaba, enquanto a AIDS te tomou, enquanto essa doença está te pegando aí no leite, que você está entrevado aí, e o Senhor diz, estou construindo algo novo dentro de você, e o Senhor me mostra aqui, irmão, a vida de alguém que está do outro lado aí, você que está numa cama aí, o Senhor me mostra aqui a tua vida, e me mostra uma profecia para eu falar para você agora, sabe aquelas obras, irmão, aqueles prédios que eles estão construindo, aquele quadro que um artista está construindo, e ele põe um tapume assim na frente, para ninguém ver o que está acontecendo lá dentro, e eles vão construindo aquele prédio, ele vai pintando aquele quadro, e quando o quadro está pronto, glória a Deus, aleluia, isso é que Deus está me mostrando, quando o quadro está pronto, eles põem aquele pano na frente, para ninguém ver, glória a Deus, você que está aí desse lado, do outro lado, entrevado numa cama com esse câncer, com essa doença que está te matando, com essa Covid-19, o Senhor te diz, estou trabalhando por trás do pano, estou trabalhando dentro do teu corpo, esse teu corpo está corrompendo, mas estou construindo um edifício novo dentro de você, um edifício de ouro, um edifício que o fogo não vai queimar, irmão, e a hora que eu tirar o pano, todo mundo vai ver a obra que eu vou fazer, irmão, então, se for de libertação, ou se for para o Senhor te levar, irmão, esteja feliz, esteja feliz, que o Senhor te diz, sua alma está na minha mão, seu espírito está na minha mão, glória a Deus, estou terminando de adornar essa construção, ela já está no final, estou dando os toques finais nessa construção, glória a Deus, estou colocando uma cortina linda, nova aí, aleluia, sofá novo, pedras preciosas, estou adornando esse meu edifício, irmão, Deus vai levar alguém, Deus vai levar alguém, mas desde já eu falo, o Senhor vai descansar nos braços do Senhor, o edifício está quase terminando aí, o Senhor diz, daqui a pouco eu dou a chave, e a hora que eu der a chave, e abrir a porta, seu espírito vai sair, para o reino da minha glória, para o descanso eterno, você vai ficar aguardando aí, junto com Isaac, Abraão e Jacó, então, irmão, não esteja triste não, se a palavra de Deus te levar, não esteja triste não, e não se entristeça com as coisas que acontecem na tua vida, é preciso que o mal apareça, para que o milagre do Senhor aconteça, sem o mal, o bem não existiria, por que, irmão, que existe o bem? Para aniquilar o mal, então, nós não somos diferentes não, viu? Genésio pode morrer amanhã aí de um desastre, Genésio pode morrer de Covid, pode, pode, isso para mim não tem importância e nem deve ter para você, viu? Não esqueça, a sua alma está na mão de Deus, o Senhor está te segurando aqui, nada te separa da minha mão, diz o Senhor, nada pode te separar do meu amor, nem a morte pode se separar, tem uma chave na minha mão, se o Senhor quiser, ele te levanta dessa cama agora, mas se não for a sua vontade, irmão, se prepara para receber o teu esposo, Deus seja louvado, amém.